Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Board of View. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Root, um jogo originalmente publicado pela Leader Games e trazido aqui no Brasil pela Mipo BR. Originalmente eu pensei em fazer um vídeo de como jogar o Root, só que eu esbarrei em dois problemas. Quando eu criei esse canal, eu pensei em algo mais no formato de uma conversa mais aberta, para a gente conversar e debater sobre os jogos, eu falar um pouco sobre cada um, sobre a minha experiência com cada um, fazer reviews, unboxings. E eu acho que talvez o formato de como jogar não se encaixe. Outro ponto é o Root, ele é um jogo muito peculiar quando você vai tentar fazer qualquer tipo de construção em torno do como jogar. Ele é muito específico até para explicar para as pessoas, muito complexo até para explicar para as pessoas no dia do jogo. Então, até por isso, eu quis trazer esse jogo para esse vídeo. Então, eu queria começar falando assim, eu sou muito fã do Root, ele está no meu top 5 de jogos, se eu pensar de uma forma geral, mas depois eu fiz uma segunda lista, eu fiz uma segunda lista até usando aquele site Pub Meeple, onde você coloca todos os jogos que você já jogou lá no BGG, e a partir disso você começa a fazer confrontos um contra um, e aí ele te dá um ranking. Eu acho esse site bem bacana. Então, eu fiz o meu ranking lá, e no ideal, o Root, ele está em primeiro ou segundo lugar ali naquela lista. Mas depois eu refiz essa lista para os jogos que realmente eu mais gosto, e que de fato vão à mesa. E aí o Root caiu bastante nessa lista. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês o porquê que ele caiu, mesmo ele sendo um dos meus jogos favoritos. Começando falando assim, sobre o jogo como um todo. O jogo é um jogo assimétrico, onde na caixa base vem quatro facções que brigam pelo controle da floresta da madeira. Não necessariamente o controle como um todo ganhar o mapa, porque nós temos a facção do malandro, que ele caminha ali entre as facções, entre os bosques, ele ajuda de algumas formas, ou ele pode entrar em conflitos. Não necessariamente ele vai dominar o tabuleiro, mas ele é uma facção... A facção vagabunda é uma facção muito interessante, porque ela pode ser muito poderosa se as pessoas esquecerem e pensarem ela só como um benefício. O jogo em si, a arte é muito linda. Além disso, a história, o tema dela é muito cativante. Essa ideia dos bichos da floresta brigando por um espaço, lutando contra um vilão em comum, que no caso seriam os marqueses, os gatos que dominaram a floresta. E tem as rapinas lutando contra eles, tentando diminuir essa influência. Também tem a aliança da floresta formada por todos os outros animais, tentando também reduzir a influência dessas facções. E tem o vagabundo que anda. Fora que eu também tenho as expansões, isso é uma coisa que é importante falar. Eu gosto tanto desse jogo, que todo o conteúdo que eu consigo pegar, todo o componente que eu consigo pegar extra, lançamento, eu pego. Então, eu peguei a expansão dos ribeirinhos, que adicionam as facções dos lagartos cultistas e da companhia ribeirinha. Peguei os marcadores de resina das clareiras. E também peguei o baralho de islados e partisãs nos Estados Unidos. Ele está em inglês. Que dá uma diferenciada um pouco mais no baralho inicial e inclui um pouquinho mais dos poderes das facções das expansões. E eu acho as expansões interessantes também, porque o que acontece, não é que ela adiciona só complexidade, não é uma questão de você mudar o estilo de jogo. Mas você adiciona novas facções e cada uma joga de uma forma diferente. Então, você pode adicionar novas facções que podem facilitar o jogo ali, melhorar o jogo em dois jogadores, três jogadores. muda o tipo de interação. Então, passando por a qualidade e pela beleza, a qualidade do material é sensacional. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do mapa. Eu tenho apenas o mapa base, né? Que é aqui o do outono. E do outro lado tem o inverno. Às vezes que eu joguei, a gente acabou jogando mais com o lado da primavera. Porque no lado do outono, né? Porque aqui no lado do inverno, você vê que as clareiras não estão marcadas com os naipes. Então, eles vêm com os pequenos marcadores que você vai aleatorizar essa distribuição. Até com esses marcadores aqui, com essas clareiras, na verdade, eles servem para isso. Além de melhorar a visualização, a visualização aqui no mapa como um todo, ele também pode ser jogado no mapa do inverno. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Você pode adicionar. Melhora muito mais a visualização, porque ele tem uma arte muito rica. Então, acaba que às vezes esse símbolo da clareira, ele fica um pouco perdido. E com esses marcadores de resina, isso facilita até para você enxergar e tentar uma estratégia melhor. Qual o grande problema que torna esse jogo um pouco polêmico aqui nas nossas noites de jogos? E acabou que ele praticamente não foi à mesa nesses dois anos que eu entrei no hobby, desde que eu comprei. Assim, eu fiquei viciado nesse jogo. Meus amigos falaram que eu só falava nele. Mas ele quase não foi à mesa. A simetria nesse jogo, ela é muito, mas muito pesada. Muito pesada. Não é uma simetria simples, como, por exemplo, no Rising Sun, que você ali tem um poder diferente para cada uma das facções, e você tem que buscar maximizar aquilo. Não. Elas jogam mesmo completamente diferentes. até a forma do setup no tabuleiro, no tabuleiro, ela é diferente. Os marqueses, por exemplo, eles começam com um boneco em cada uma das clareiras. Só menos uma que eles não têm. A dinastia das rapinas, elas só começam com uma clareira. A aliança, nem no mapa ela começa. E o vagabundo, ele começa em uma dessas florestas. Então, assim, pelos tabuleiros, você já vê que é bastante diferente. Então, essa simetria, ela torna o jogo muito complexo. Principalmente se você quer explicar para a pessoa no dia da noite, na noite do jogo. Então, assim, se você vai explicar no dia, acaba sendo um processo muito demorado, muito confuso, porque a pessoa, ela tem que aprender não só a jogar com a sua facção, mas ela tem que aprender a jogar ou pelo menos entender todas as outras facções para ter uma noção do que está acontecendo ali como um todo. Porque não adianta eu saber jogar com os marqueses, mas não entender o que o vagabundo, o que a aliança, o que a dinastia das rapinas precisam fazer. Porque assim, eu não vou conseguir parar a ending deles. Então, é muito complexo. Então, assim, se você quer muito, gosta muito do Root, eu recomendo que todas as vezes que você for jogar, ache um canal que tem um vídeo bacana explicando como jogar, mande para os seus amigos, ou faça uma explicaçãozinha breve antes, mande o parte do manual, porque se as pessoas já chegam com uma noção, já adianta muito e o jogo foi muito melhor. E isso, essa complexidade, não é só pelas facções em si. O Root tem uma série de regrinhas pequenas que podem... de empates ou pequenas diferenças que existem entre as facções, porque além de elas jogarem diferente, elas têm objetivos diferentes, elas também possuem habilidades específicas diferentes. Por exemplo, aqui a dos marqueses, ela tem a torre de guarda, que fica em um dos pontos, uma das clareiras iniciais. E quando os seus bonecos morrem em batalha, você pode descartar uma carta de uma clareira correspondente, digamos, se eu morri aqui numa clareira, meus soldados morreram numa clareira de raposa, eu posso descartar uma carta de raposa e ele renasce na minha torre de guarda, que ele é como se fosse um hospital de batalha. Então, eu tenho essa habilidade que eu tenho que ficar lembrando também, por conta da complexidade, as pessoas acabam esquecendo dessas pequenas peculiaridades. A aliança da floresta, que ela usa os dados, os dados maiores para defesa. Então, por exemplo, que ela tem a habilidade de guerrilha. Então, assim, normalmente nós temos dois dados no root. Então, quando nós jogamos, os números maiores, eles vão para os atacantes. E os menores para defesa. Mas no caso da aliança da floresta, por conta da habilidade de guerrilha, então aqui, dois e zero, normalmente o dois seria para o ataque, o zero para a defesa. Mas devido à habilidade de guerrilha da aliança da floresta, o dois é da aliança e o zero é do atacante. E aí, isso ainda leva muitas pessoas a dizerem qual é a vantagem de atacar a aliança da floresta. As pessoas ficam se perguntando, não tem vantagem de atacar, não vale a pena, vamos deixar a aliança crescer. que é errado. Então, assim, são pequenos detalhes que tornam esse jogo muito complexo. Além disso, essa complexidade é aumentada por esse livrinho aqui, chamado As Leis de Root. Então, tem muito conteúdo aqui. Nesse aqui, são pelo menos 14 páginas, 13 páginas, que vem falando minúcias das regras, minúcias de cada facção. E, na verdade, esse livrinho aqui que vem com a sua cópia, provavelmente ele está defasado. Por exemplo, o meu, ele é a terceira versão. Se você entrar no site da Leader Games, você tem acesso, se eu não me engano, ele já está na sexta versão. Eles vão adicionando mais coisas, clarificando mais regras, porque tem muitas regras que te deixam assim, tem significados ambíguos, e torna esse jogo um complexo de entender. E, assim, as facções das expansões, apesar de elas adicionarem, são facções novas, elas têm mecânicas novas, isso adiciona mais complexidade. Elas são muito bacanas, promovem interações diferentes. Quem curte jogo estratégico, jogo assimétrico, nossa, eu, por mim, eu quero todas as expansões que forem lançadas do RUT, mas são mais facções para você explicar, mais facções que as pessoas têm que entender. Hoje, aqui no Brasil, nós temos a base e essa expansão, que são seis facções. Agora, no próximo mês, deve ser lançado mais uma expansão, que é a expansão do submundo, então são mais duas facções, dos corvos e das toupeiras, e já tem mais uma que está saindo do que está até agora, então vão ser um total de dez facções, então é muita coisa para a gente lembrar, muita coisa para as pessoas lembrarem durante o jogo, porque assim, quando você olha para o tabuleiro das facções específicas, fora que essas facções elas têm complexidade diferente, por exemplo, aqui atrás da facção dos Marquesa que fala complexidade baixa, agressividade moderada, riqueza de cartas moderadas, habilidades para a criação moderada. Então assim, quando você vai seguindo passo a passo aqui no tabuleiro, é muito simples para você executar a ação, às vezes as pessoas ficam perdidas olhando para o mapa, mas assim, se você seguir o seu tabuleiro individual, é muito simples para jogar o root, para conseguir fazer as suas ações pelo menos. Agora, o grande problema é que você tem que, além de entender o seu, você tem que entender um pouquinho das outras facções para que você consiga até parar o plano do seu oponente e às vezes isso fica, é um complexo até para jogadores mais experientes. Eu já entendo bastante de root, eu entendo tudo que está acontecendo, mas por quê? Além de eu ter jogado algumas vezes a versão física, eu joguei muito a versão digital do jogo, porque ele também está disponível em iOS, Android, na Steam, tem a versão digital mesmo e que é muito boa, vale a pena conferir, que foi criada pela Direwolf, é muito bem executado, hoje ele já tem a expansão Ribeirinhos e, assim, eu já joguei diversas vezes online, offline contra o computador mesmo, então isso permitiu que eu entendesse muito mais, até para entender as eras do jogo e às vezes tirar dúvidas. Você pode, digamos, fazer um tutorial de cada uma das facções e também você pode, ah, você está com dúvida de alguma regra, você vai lá no jogo, você executa aquela mesma ação que você tentou executar no jogo físico e aí você vê se funciona ou não, para saber se aquela ação é legal, porque às vezes você fica até perdido procurando todas as regras aqui, todas as nuances do jogo, então, assim, é um jogo que, além de você ter esse caráter estratégico, tem muita parálise e análise, porque você vai parar, vai olhar o que o outro está fazendo, vendo ver o que você pode fazer e às vezes você quer tirar dúvidas de regras e isso para muito. Então, assim, parece que o que eu estou falando é apenas criticando o Ruth, não, não é essa a minha intenção, porque esse é um jogo que, como eu falei, eu adoro esse jogo, só que a complexidade impede que ele vá muito à mesa e a complexidade dele é tão grande que foi difícil até para mim pensar em como fazer um vídeo de como jogar. Inicialmente, eu tinha pensado até fazer numa série, uma playlist, explicando primeiro cada uma das facções, porque o como jogar basicamente passa por como cada facção funciona e não é uma coisa simples de se fazer. Então, não que eu tenha talvez abandonado, mas a minha ideia com o canal realmente era discutir jogos de tabuleiro. se você gosta de assimetria e o seu grupo também, porque você tem que pensar no seu grupo, o seu grupo gosta de assimetria, esse é um jogo perfeito, porque a simetria dele é muito grande e assim, muitas das vezes eu sou uma pessoa muito competitiva e eu gosto de jogar para ganhar, mas o Ruth, ele tem uma interação e uma complexidade e um tema tão bacana que esse é o único jogo que eu gosto de jogar para ver como as coisas vão desenvolver, como as pessoas vão reagir às situações, como aquela história que está sendo contada, porque toda vez que você joga é como se a história estivesse sendo contada, como aquelas facções, aquela guerra está se desenvolvendo. Eu gosto de ver como aquilo vai desenvolver, aquele cenário vai se desenvolver, mesmo que eu perca. Então, às vezes eu joguei ajudando as outras pessoas, mas eu queria ver como aquelas pessoas iam responder a determinadas ações. em questão dos meeples, dos componentes que vêm, para mim, em questão de meeple de madeira, a Leader Games para mim está no topo, porque eles fazem uns componentes de muita qualidade, muito bonitos. Olha esse acabamento, porque eu até me pergunto por que todas as empresas não fazem os meeples com esses rostos aqui, impressos, com essas expressões, porque eu acho que adiciona muito mais personalidade aos bichinhos para jogar. Então, você vê cada um, tem essa que já é da expansão, que é a Companhia Ribeirinha. Então, isso adiciona muito mais a história que está sendo contada. Então, quando você vê aquele mapa completamente cheio com esses meeples, você começa a pensar, nossa, realmente é uma guerra que está sendo desenvolvida ali, que está acontecendo. é uma história que está sendo contada ali ao vivo, você está jogando, você está fazendo parte daquela história. Então, é um jogo único nesse ponto. Mas a complexidade dele é muito grande, então, isso dificulta que ele vá à mesa o tanto quanto eu gostaria. Mas, assim, se você gosta de assimetria, recomendo demais o Root para dar uma olhada, mas sempre pense no seu grupo. ele se encaixa no perfil do seu grupo. Antes, eu comprava muitos jogos com os jogos pelo que eu gostava, mas hoje eu penso muito mais no que o meu, além do que eu gosto, nos grupos, no que meu grupo vai gostar. Uma das coisas que são muito importantes para mim é a facilidade que o jogo tem de explicar para as outras pessoas e o tema. O Root, apesar de não ter essa facilidade de explicação, mas o tema é muito bacana. É muito bacana a história quando você vai ler o texto de cada uma das facções, te deixa muito mais intrigado para como as coisas vão desenvolver, então assim, é muito bacana. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, os marqueses. Os marqueses ocupam floresta da madeira e desejam transformá-la em um potencial industrial e militar. Cada vez que os marqueses erguem uma de suas construções, uma oficina, uma serraria ou recrutador, eles marcam pontos de vitória. Quanto mais possuírem do mesmo tipo de construção no mapa, mais pontos marcam. Entretanto, para abastecer construções e andamentos, os marqueses devem manter e proteger uma forte interconectada economia de madeira. Então assim, você vê, tem toda uma historinha atrás de cada facção, é tudo muito bacana, a qualidade, a execução, foi tudo muito bem pensado. mas não é um jogo simples, não é um jogo simples. Mas vale a pena muito conferir, não é à toa que ele está no top 100 do BGG. Eu sei que muita gente não gosta de levar o BGG ao pé da letra, porque é muito gosto pessoal, mas assim, são várias pessoas, pegam uma média e eu acabo que aqueles jogos que estão ali naquela lista, principalmente no top 100, são jogos mesmo que valem a pena. Então, essa era a discussão que eu queria trazer do Root, que é um jogo sensacional, assimétrico e que eu acho que vale a pena pelo menos você conhecer, mesmo que você não queira ter na sua coleção. Então, até a próxima conversa e até o próximo Board of View. Deixe aqui nos comentários qual é a sua sugestão para o próximo vídeo, o que você achou do Root, se você já jogou o Root, se você quer conhecer mais sobre esse jogo. deixe um like e se inscreva no canal também. Valeu!